Milhões de planos Não era o meu lugar Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz E eu me perdi dentro de mim Tá tão difícil de me achar Depois de um tempo eu entendi Que ali não era o meu lugar Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Eu sei que assim vou ser mais feliz Cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Só sei que eu não quero ser mais assim Eu sei que assim vou ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero Quando na verdade eu nem quero Eu tô cansado de falar que eu quero ser mais feliz Eu tô cansado de falar que eu quero é Obrigado.